Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente, estou aqui com a track aqui, ó, de ano 2021, tá, gente? 2021? 2020, 2021, tá, gente? O carro tá com 50 km, 56 km mais ou menos, rodado, o carro tá com placa de taxista, mas não roda, tá, gente? Ele só tem a placa, mas não roda não, tá, gente? Aqui o carro, vou dar o giro aqui, o carro tá bem bonito, tanto é que tá só com 50 km, né, gente? Se ele rodasse taxista, não estaria só com esse km. A pedida é? 110 mil é a pedida, tá, gente? O carro tá com branca aí, uma pintura aí uniforme. Vamos mostrar aqui o interno do carro. Então, gente, aqui, ó, a porta tá aberta, vamos mostrar aqui. O carro tem sensor, tá, gente? Liga, como é que fala o nome? Start-top, né? Vou mostrar aqui do outro lado aqui, ó, essa chavezinha aqui, ó. Isso aqui, ó, pra ligar o carro. Aqui, ó, o volante tá aqui, bem interativo, gente. Com bastante controle aqui, ó, controle de som. O carro é muito extra, muito bonito mesmo. Painel, painel multimídia aqui, gente. Carro automático, ó, gente. Automático, motor 2.0. Oi? Ah, é 1.2, né? 1.2 turbo, tá, gente? O motor é 1.2 turbo. 3 cilindros. Aqui, ó, controle de elevação do banco. É uma mistura aqui, né, de couro. Couro com um pano bem bonito aí, ó. Apoio de braço. Ali, ó. Os bancos, traseiro ali, com apoio de cabeça para os três ocupantes. Ele tem sensor, tá, gente? Ele abriu a mala ali. Ele já mostrou o sensor ali, que tá, que abriu a mala. Vou mostrar aqui. Pode deixar, pode deixar. Não tem problema, não. Vou deixar a mala aqui. Os bancos aqui, gente. Então, aqui, ó. Porta USB também. Aqui atrás para os passageiros. Ali, há duas entradas. Porta USB, interessante. Quem tá atrás, tá carregando o seu celular também, né? Então, muito bacana. Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui. Porta-malas. Porta-mala até grande. Quanto litro é? 3. Não, é uma 3. Oi? 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Tá muito bonito. Vamos deixar aqui o contato, gente. Deixar o contato aqui. O contato é esse aqui mesmo? Então, gente. O contato aqui, ó. É esse aqui, ó. DDD 81, né? DDD 81 é o 996476480. Falar com quem, amigo? Marcelo. Falar com o Marcelo, tá, gente? Então, aí, ó. Então, os interessados, entre em contato aí com o Marcelo. E, gente, o Celtinha aqui, de ano aí, 2010. Só não tem direção hidráulica, tá, gente? Aqui, ó. O carro está com uma pintura boa. Dois mil e dez. O Celtinha. O 140 mil KM rodado. O contato é esse aqui mesmo, amiga 1. O contato é esse aqui mesmo. É. O contato é esse aqui. DDD 81. É, né? É o 981766769, tá? Ou é o 981844050. Falar com quem? Falar com o Sebastião. Falar com o Sebastião, viu, gente? Vou mostrar aqui o Celta. Aqui, ó. Vou mostrar aqui o motor. VHCE. Aqui, ó. VHCE. O motor, tá, gente? Aí, ó. VHCE. A pedida é 21 mil, tá, gente? 21 mil a pedida. Vou mostrar aqui o interno. Então, gente, aqui. O interno aqui do veículo. Aqui, o carro está com os bancos. Todos inteiros. Vou mostrar aqui os bancos. Todos inteiros ali, ó. Ó. Está com o som. Aí. Ok. Então, o contato foi passado aí. Os interessados, entre em contato aí, gente. Olha. Já mostrei, já. O lá já mostrei. O que é que mostra aqui, né? Aqui, ó. Os bancos traseiros. Mostrei que está todos inteiros. Os bancos todos inteiros. O carro está muito bonito. Interessado, entre em contato aí e falar aí com um amigo. Vamos seguindo para mais novidades. Aqui, gente. Está a estrada aqui de ano 2015. De ano aí, 2015. 55 mil é a pedida. Está com vermelho aqui, ó. Uma pintura uniforme. Dá o giro aqui. 50 e 5. O ano aí é 2015, tá, gente? Com pin de reboque aí. Não. Perdão. Sem pin de reboque. Não está com pin de reboque. Botou aí um ponto 4. Está muito bonito, né? Vamos ver aqui o interno. Aqui está travado. Aqui, gente. Esse outro lado está aberto aqui, ó. Os bancos aqui. Os bancos estão novos, tá? Inteiros, como vocês estão vendo. Aqui é a estrada. De ano aí, 2000. 2015. Aqui, gente. Ele vai passar o contato agora. Passa aí o contato aí, amigão. O que é, Badrão? Os carrinhos é 2015, 53 mil. Completo de tudo. Passa o contato. Contato, o número. Telefone 96784026. Como é? Repete. 9896784026. Ah, 53, né? Eu tinha passado. Perdão aí, gente. Eu passei 55, é 53 mil, tá? 53 mil. Aqui, gente. Aqui, ó. É um Fiat Way aqui de ano 2014, né? 2014, 2014. Completo, né, amigo? Segundo dono. Manual. Chave reserva com tudo, tá? Nota fiscal, tudo. Mala elétrica, hein? Mala elétrica, gente. Motor 1000, tá? 1.0. Sensor de ré. Quantos KM regulagem de direção tem? 60 mil, gente. 60 mil rodado. Aí, tá com branco, uma cor aí uniforme. Uma cor, um branco aí, uma pintura aí toda uniforme. Muito bonito o carro, tá, gente? Com alinhamento bom. Como vocês estão vendo aí, ó. Vamos mostrar aqui o interno do carro. Aqui, gente, ó. O volante. Os bancos todos inteiros aqui. Os bancos estão novos. Ok? Mostrar aqui a quilometragem. O carro tá novo. Encontro de cabeça para os três ocupantes ali, ó. Oi? Tem controle, né? Som com controle. Aqui o KM. O KM aqui. Então, gente, aí, ó. O carro tá muito extra. Então, vamos lá para a pedida. Ele vai abrir aqui o capu. Farol de milha, né? Tudo. O carro tá muito bom. Aqui o motorização aqui, ó. O carro tá novo, gente. 2014. Com os selos aqui, gente. Todos. Com os selos tudo aqui, ó. Então, qual é a pedida, amigão? 35. 35 é a pedida. Quem ligar pelo canal aí. Então, ligando pelo canal tem um desconto, tá, gente? Pode filmar o senhor? Pode filmar. E aí, amigão? Bom dia. Então, é só conversando esse tempo, né? É. Bom dia, Edmundo. O carro é este, hein? 2014, 2014. Tá com 60.077 rodado. Tem livrete, manual, chave, reserva. Sou o segundo dono dele. É. Quem interessar, liga aí pro canal. O contato é 91063946. Edmundo. Falar com o Edmundo. Tenha um bom dia pra todos aí. Valeu. Valeu, senhor Edmundo. Então, carro muito bonito aí, gente. Os interessados aí, entre em contato e negocia aí. Falando. Liga pra ele e fala que entrou através do canal Adilson Jurandir. E tem um desconto aí pra vocês, tá, gente? Valeu, senhor Edmundo. Valeu. Um abraço pra todos aí da feira e de Minas Gerais, meus irmãos. Então, um abraço aí pra toda a galera aí de Minas Gerais. Bem no centro de Minas Gerais. Pronto. Minas Gerais aí. Um abraço aí pra vocês. Valeu, gente. Vamos seguindo com mais novidades pra vocês.